A Lúria foi fundada em 1979. O seu nome significa Refúgio dos Coelhos e leva-nos ao tempo em que este espaço era ainda uma taberna escura, estreita e comprida, tal como uma toca. Mas hoje, a Lúria é um grande espaço, visto que já venceu muitos prémios, nomeadamente o Prémio de Melhor Sobremesa com Vinho do Porto. Estamos aqui com o Sr. Francisco no restaurante Lúria. Sr. Francisco, como é que tudo isto surgiu? Em 1989, depois começaram a fazer vários potiscos, onde começámos a fazer também parte da restauração. Os clientes começaram a pedir mais coisas e nós começámos a fazer um restaurante já mais a sério, com todos os outros pratos, com o sábado, a lampreia, o cabrito, as silercas. E as pessoas começaram a vir de outros lados. E, pronto, vieram de toda parte do país para comer os nossos pratos saborosos, deliciosos. Março é o mês da lampreia. Como tal, a Lúria serve esta especialidade. Porém, durante o resto do ano, este magnífico restaurante tem também outros pratos típicos. Vou convidar os nossos clientes para vir à Lúria, que todos os dias temos pratos diferentes. As nossas iguarias, que é a silercas e o sábado, a lampreia, e o povo também, esperamos. E temos uma boa garrafeira de vinhos e uns bons doces também regionais, todos feitos cá em casa, pela própria cozinheira, que é dona da casa também. Qual é que é o prato mais complicado de confeccionar? Mais complicado. Talvez mais elaborado, mais nocioso, a lampreia, sem dúvida. Não vou mais ficar.